O ministro, o senhor condenou Lula, foi um momento complicado no sentimento de determinados grupos no Brasil, houve reações, as reações eram anunciadas como maiores. O senhor se sentiu ou foi pressionado no momento em que o senhor ia aplicar essa sentença? Olha, a Lava Jato foi um grande desafio para todos os envolvidos. Eu, como juiz lá, passo pelas minhas mãos vários casos complexos. Eram casos difíceis de serem instruídos, porque as provas eram processos longos, advogados às vezes muito combativos. Claro que isso não é nenhum problema, mas às vezes alguns advogados também exageravam um pouquinho. E todo caso que tem consequências políticas é um pouco mais difícil, porque muitas vezes até utilizava esse tipo de consequência política como um áligo. Ah, estou sendo aqui processado, condenado, porque estou sendo perseguido politicamente. Mas se nós vamos pegar todos os casos, todas as sentenças que eu proferi, estão lá todas as razões escritas pelas quais eu tomei a decisão, as provas que foram consideradas. No fundo, assim, a Petrobras, nós temos que reconhecer, e acho que ninguém disputa esse fato, ela foi saqueada. Saqueada, não vou dizer até o osso, porque petróleo dá muito dinheiro, mas se fosse qualquer outro tipo de empresa, provavelmente ela teria falido. E muitas pessoas se locupletavam desses valores. O processo do ex-presidente, eu prefiro dizer assim, é um processo que pertence ao passado. Eu nunca tive nenhum problema, nenhuma animosidade pessoal em relação ao presidente. Eu simplesmente cumpri o meu dever. Me foram apresentadas as acusações, as provas, e eu apliquei a lei. E veja que, às vezes, há um erro em focar na minha pessoa, porque a sentença que eu proferi foi confirmada pelo Tribunal de Apelação, foi confirmada depois pelo Superior de Justiça. Todos eles perseguiram politicamente o ex-presidente. Acho que é um grande equívoco. A história simplesmente não é consistente.